Boa tarde, gente do YouTube. Gente, eu vou fazer um doce de goiaba cremosa, tá, gente? Eu já tenho ele no canal do YouTube, mas ele em cor, tá? Eu vou fazer hoje ele cremoso, tá? Vocês que vão me acompanhar, né? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, né? Primeiramente, boa tarde pra vocês todos, tá? Aqui, ó. Tem 4kg de goiaba. Tá, gente? Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vou fazer creme, ó. Tá, gente? Aqui, ó. Ó. Umas tarrampas com uma casquinha meio escura, né? Eu peguei, cortei, limpei, tá, gente? Vai pegar limpeza, ó. Tá vendo aí? Algumas aqui, se eu der pra tirar, é... Não, né? Pra fazer cascão, também. Vou fazer, tá? Aqui, ó. Doce de goiaba cremosa de pó, tá? Vai ser doce de goiaba de pó, tá? Tá aqui, tá? Deixa eu colocar mais pra cá um pouquinho pra ver o outro ângulo. Ver um ângulo melhor, né, gente? Aqui, ó. Pronto, aí. O que eu pudesse... O que eu pudesse aproveitar algum pra fazer é misturar ela sem cascão. Vamos fazer. Tá misturando, tá? Aqui é só pra vocês. Vem aqui, ó. Eu vou bater, né? Um pinguito de água pra ajudar o liquidificador, tá, gente? Pra tirar todas as sementes, né? Aqui, ó. Ó. É um processo um pouco meio demorado, né, gente? Não é um processo assim, agora, pronto, não, tá? Que é doce de goiaba cremosa aqui, gente, ó. Tá? Daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, gente, ó. Aproveitei essas cascas aqui, ó. Pra fazer, né? Pra colocar dentro, pra ver... É... Goiabada cascão cremosa, tá, gente? Aqui, ó. Aproveitei essas daqui, ó. Que ela tava, ó. Bonita. Agora, essa aqui tá uma meia vacinha. Não vou aproveitar. Aí também tá meio um pouco meia verde. E pra fazer o doce de goiaba tem que estar a goiaba bem madura. Aqui tem quatro quilos de goiaba, tá? Vou colocar um limão. Um, não. Dois limão. Vou falar pra vocês. Dois limão. Suco de limão. Vou colocar... Eu ia comprar... Eu ia colocar outra... Eu ia colocar maçã e banana dentro. Mas quando eu comprei a maçã, não vou colocar não, tá, gente? Isso é opcional, tá? É... Vou colocar o limão. Só que é uma pedra de sal. Não deu quatro quilos de goiaba. Mais ou menos vai ser quilo. Um quilo e duzentos gramas de açúcar, tá, gente? Porque eles sabem que a goiaba tem acidez, né? Então vai ser um quilo... Vai ser isso mais ou menos. Vai ser um quilo e duzentos gramas de açúcar, tá? Eu primeiro vou colocar um quilo. Se eu ver que precisa mais, aí eu acrescento, tá? Não ocorre, gente. Não ocorre no vídeo. Tá, que eu falo pra vocês, tá? Isso é pra mim mostrar pra vocês aqui, ó. Por isso que vai ser mais quilo. Goiabada cascão cremosa, tá? Eu aproveitei bastante casca aqui, ó. Aí eu pego a casca e corto aqui. Tá vendo aqui, gente, ó? Aí vai ficar aquele doce bem gostoso. Bem cremoso, tá, gente? Daqui a pouco, depois eu vou mostrar pra vocês aqui o primeiro tempo, tá? Faz assim, tá, gente? Aí corta a casca aqui, ó. Aí deixa reservada. Aí vou bater, né? Deixa a casca reservada. Quando tiver no fogo, aí coloca dentro, tá, gente? Daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, ó, que lindo, ó. Tem que botar um pouco dela ainda pra ajudar o liquidificador, tá? Aí, gente, ó. Já bati esse. Agora eu vou bater isso aqui. E bater esse outro aqui, ó, tá? Eu vou desligar. Eu vou dar pausa de novo pra não fazer barulho pro carboidificador, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, como tá grosso, tá? A gente só bate só um pinguito de água pra ajudar, tá? Aí, ó, aqui aqui não tá grosso, ó. Ó. Tá vendo, ó? Peneirando pouco a pouco, porque senão não tem como... Coisa não, tá? Porque não pode encher de água, tá? Aqui, ó. Aqui, deixa eu dar pausa de novo, tá? Aqui, ó. Baixei a cama, tá, hein? Pra vocês irem melhor aqui, ó. Aí pega assim uma bacia que tá melhor pra poder... E tem que cuidar por causa dos caroços, né? Pra não entrar caroço, ó. Saiu batendo assim, gente. Fica mais fácil, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. É um pouco assim, um processo um pouco longo, né, gente? Fazer doce não é... Não é assim um ponto de mágica, né? Tem todo um processo. Aí depois eu vou pegar e vou comer limão. Aí eu acompanho... Aí vocês vão... Mostrar a pausa pra vocês. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou dar a pausa também pro vídeo ficar muito longo, tá? Aqui, gente. Isso é derradeiro, né? Aqui, ó. Vou bater. Aqui os caroços aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui é a derradeira polpa, tá? Aqui, gente. Olha como tá. Tem que ficar assim, ó. Grosso, ó. Tá vendo, ó. Tem que ficar grossão. Grosso aí vai batendo. Aí vai batendo, vai na peneira. Aí vai peneirando, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só bota um pinguinho de água pra ajudar o liquidificador, tá? Gente, bota daqui a pouco. Aí, ó. Bota um pouquinho de água pra limpar o liquidificador dentro, gente. Ele tá aqui, ó. Aqui junto com os caroços. Coloca aqui, ó. Pra aproveitar, ó. Tá? Mas aí você vê que eu coloquei de pouco, tá? Muita água não. Tá de pouquinho a água. Tá, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Já fazendo assim, tá? E essas cascas aqui, como eu falei, depois coloca dentro, tá? Aí você chama goiabada cascão cremosa, tá, gente? O que vai ser a goiabada cascão, ela, a goiabada cascão cremosa de pote, tá, gente? Ela é de pote, tá? Pra comer de colher. Aqui, ó. A semente toda, vocês estão vendo aí? Eu vou jogar fora agora, tá, gente? Agora eu vou deixar reservado. Vou espremer o limão pra dar continuidade. Aqui, ó. Dois limões. Vou espremer agora, tá, gente? Aqui, ó. Dois sucos de limão. Porque ela tem quatro quilos de goiaba, tá? Se fosse menos, colocava só um limão, né? Como ela tem dois, quatro, no caso, perdão, quatro quilos. Então, eu vou colocar dois sucos de dois limão, tá, gente? Vou espremer daqui a pouco pra vocês verem. Aí, ó. Tá? Vou colocar no... Vou espremer de laranja. Vou cortar aqui, tá? Aqui, ó. Isso é de limão. Né? E isso aqui é de laranja. Mas, às vezes, quando eu perco esse daqui, eu tento também espremer o limão do mesmo jeito, tá, gente? Volto nesse tempo. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. O suco de dois limões. Não deu mais porque o limão era um pouco duro, tá? Verde, né? Demais. Aí, ele só deu isso aqui. Mais ou menos cinquenta ml de suco de limão aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocar... Eita! Olha o que aconteceu, gente. Pequeno acidente, ó. A faca tava ali. Aqui, ó. Põe o meu copo, derramou. Vou lá ver se ainda tem algum limão. Pronto, gente. Não tem mais limão. Aí, vai ser só com esse pouquinho aqui mesmo. Não vai ter importância, tá? E vou colocar... Era pra falar que eu já ia botar ali pra eu explicar aqui. Isso aqui é... É cravo em pó, gente. Então, eu vou colocar uma pitadinha só de cravo. E uma pitadinha só de canela, tá? Isso que eu tô mostrando pra vocês é o que eu vou colocar, tá? E não esquecendo, tá? Uma pitadinha também de sal, gente. Uma pitadinha assim, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, isso aqui, ó. Tá vendo aí? Uma pitadinha de sal, tá? A gente tá aqui, ó. Agora eu vou dar... Agora eu vou acender o fogo pra começar a fazer o doce, tá, gente? Pronto aqui, gente. Aí, o fogo aqui, ó. Eu vou acender o fogo agora, tá? Vou começar a acender o fogo. É... Em segundo, em segundo, eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá, gente? Porque se não for pra deixar... Aí, minha menina, vai merecer assistir um vídeo longo, né? Então, eu vou acender o fogo. Agora eu vou dar pausa e vou acender o fogo. Depois eu volto. Quando eu voltar, já vai ser com o doce no fogo, tá? E a panela aqui, ó. Tá botando fogo aqui, ó. Pra fazer o doce de goiaba. Aqui, gente, ó. Já coloquei logo a pitada de... Cravo logo aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Ó. Colocar aqui, ó. Cravo logo, tá? Colocar o limão que restou, né? Aí... Pega aqui, ó. Que sal, tá? Que uma pitada, tá? Tô passando detalhadamente tudo pra vocês aí, ó. Aqui, ó. Agora eu vou dar aqui pra pegar... Colocar o açúcar. Aqui, ó. 500 gramas de açúcar, tá? Vou botar um copo. E o outro, ó. Tá vendo, gente? Tá aí, ó. Eu só vou colocar mais outro depois, tá? Se eu ver que necessita, eu coloco mais outro. Se não, eu não vou colocar mais não, tá, gente? Porque o doce também pode ficar aquele doce muito enjoativo, tá? E agora eu pego esse aqui, ó. As cascas que eu gosto... Logo no início, né? Que eu gosto de deixar reservado aqui, ó. Ó. Vai ser doce de guiabada, cascão, cremoso, tá? Aqui, ó. Ó. Tá vendo aí, ó. Eu coloquei esse açúcar, mas provavelmente vai pegar mais açúcar, tá? Mas se pegar... Agora quando? Eu só vou voltar com vocês agora depois, tá? Se precisar, eu volto e falo pra vocês que precisou do... Quanto precisou de colocar mais, acrescentar mais açúcar, tá, gente? Aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Olha que bonito, ó. Ó. Que lindo, tá? Aí outra coisa também, tá, gente? Que espina, tá? Espina bastante. Espina muito, tá? É... Quem for fazer esse doce, não deixe cachorro, pé, quem tiver bicho, né? Animal. Nem animal, nem criança, tá? A gente tem que espinar bastante, tá? Agora não, porque mal nem esquentou ainda, ó. Tá? Eu volto com vocês daqui a pouco. Deixa eu falar um detalhe que eu esqueci, gente. É por isso que não pode colocar água. Porque ele vai espinar muito, ó. Ele tá ali, mas ele vai espinar, né? Por isso que não pode colocar água. Só um pinguito mesmo pra ajudar a desenvolver a goiaba por causa do liquidificador, tá, gente? Por isso que não pode colocar, porque ele vai espinar. Depois vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês como é, tá? Aqui, gente. Os potinhos aqui, ó. Tá? Esse potinho aqui é de 220. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. É... Bananinha, tá, gente? Aqui é banana aqui, ó. Banana de pota, cremosa, tá, gente? Aqui, ó. 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 Tá vendo aí? Tá, gente? Maravilha, tá? Só pra mostrar pra vocês, tá? Isso pode ser daqui, ó. Tá? Aqui, ó. Aí, gente. Tá começando a prever, ó. Tá vendo aí? É, gente? Aqui é demorado, hein? Fazer doce, tá? Doce é demorado, né? Qualquer coisa, tá? E você pode deixar aqui o vídeo direto. Olha aí. Aqui é da... A gente tem tudo mais de três horas de relógio aqui, tá, gente? Aqui é porque é pouco a pouco, ó. Tá vendo aí, ó? Começando. Tem que secar, reduzir bastante. Aí, borbulhando. Eu vou colocar, tá, gente? Por isso que eu falei. Eu vou colocar mais quatrocentas gramas de açúcar. No totalizando vai ser um quilo e quatrocentos gramas, tá, gente? De açúcar, tá? Porque, como eu falei, né? Goiaba tem acidente. Então, tem que... Não é pra ficar aquele doce joativo, mas também não sem açúcar, tá? Aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Um quilo e quatrocentos gramas de açúcar, tá, gente? Porque é quatro quilos de goiaba, tá? Tá vendo aí, gente? Ó. Aqui, ó. Ó. Vai ter que derrer... Vai ter que reduzir bastante, tá, gente? Vai reduzir muito, tá? Aí, gente, ó. Olha como ele tá fervendo, ó. Ó. Ele não pode parar, não, tá? Ele espina bastante aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Ó. Ele vai ter que reduzir isso aqui todinho, tá? Seca esse líquido todinho, tá, gente? Aqui, ó. É só que tem que ter o maior cuidado de mexer sem parar, tá? Ah, se vocês falarem... Eu coloquei quatro quilos de goiaba, quilo e meio, um quilo e quatrocentos gramas de açúcar. Se você fazer com um quilo, eu coloco o quê? Trezentos gramas de açúcar, né? É... Isso aí também vai oficional, tá? Tem uns que gostam mais de todos, outros menos, tá? Depois eu volto. Depois de feita aqui, gente, Com certeza eu acho que mais ou menos vai dar uns sete potinhos de doce, tá, gente? Isso mais ou menos, tá? Eu não rendi muito não, tá? Porque pra dar muito doce não tem muita goiaba. Até vai ser mais ou menos uns sete potinhos de doce. Porque eu faço pra vender, tá bom, gente? Só que também eu não faço um monte de doce. Eu faço um pouco, né? Vai vendendo, eu vou vendendo. Eu não faço assim trinta, quase cinquenta potinhos de doce não, tá? Já que eu faço um pouquinho, tá? Aí, gente, ó. Então, ó. Começando a engrossar já aqui, ó. Tá vendo aí? Tá? Não pode parar de mexer, tá? Aparei só pra mostrar pra vocês. Aí, gente, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Deixa eu mostrar o seu direito aqui, ó. Ó. Tá quase, tô dando um ponto já, quase, tá? Porque aqui é doce, é como eu falei, né? Aqui é doce de goiaba. É doce de goiaba de cascão. Cremosa, tá, gente? Aqui, ó. Que pode, tá? Acho que fosse de corte, ó. E há muito tempo, tá? Mas que eu vou deixar reduzir mais um pouco aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Mas se vocês quiserem aqui pra uso e vocês ficarem só nesse ponto aqui, tá bom, né? Tá, gente? Daqui a pouco eu volto com vocês. Aí, gente, ó. Aqui, ó. Aqui os pedaços. Aqui a caça da goiaba aqui, ó. Quando a fita, ó. Tá vendo? É a cozinha aqui, ó. Tá vendo aí? A amolece todinha, tá? Gente, aqui, ó. Vem? Aqui, ó. Tá? Vou deixar mais um pouco pra poder tirar, tá? Aí aqui só vai tá bom, gente. Só vai ser embalado nesse potinho só amanhã, tá, gente? Porque aí só vai tá lá nos potinhos só amanhã, tá? Aí, gente, tá ali dentro de tudo. Dentro de fazer e tudo, gente, ok? Porque já tem hora e meia, tá? Entre tudo. A gente tem que bater e ir no fogo. Hora e meia, tá, gente? Se fosse pra fazer o vídeo todo mesmo, era mais de duas horas de vídeo. Assim, gente, eu consegui outra coisa, tá? Se vocês quiserem pra ele ficar bem preto, que nem no mercado, aí quando ele for secando mais, você vai colocando água, ele vai ficando escuro, tá? Aí isso aí vai, ó. Fica a opção da pessoa, tá? Se você, quanto mais que você vai colocar água ali, ele vai secando, vai ficando moreno. Ele vai ficando escuro, que nem no mercado, tá? Aí, gente, ó. Aqui, ó. Doce pastoso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha como é que ele fica, ó. Ó. Até você fazer, até pra rechear, rechear bolo, tá, gente? Tá aqui, ó. Maravilhoso. Comer com biscoito, com torrada, com o que vocês imaginarem, tá? Com colher, que vai virar... Vai ser doce de pote, cascão pastoso, tá, gente? Tá vendo aí, gente? Aí não tá mais, ó. Espinando, ó. Já tá. Eu vou tirar agora, ó. Ó o ponto dele aqui, ó. Ó. Ele tá aí tentando tá caindo nem vagazinho. Fica esse ponto aqui. Porque quando ele esfriar, ele vai dar uma consistência, tá, gente? Tá vendo aí, gente? Ó. Vou tirar agora, ó. Tá vendo o brilho dele? Esse brilho dele aqui, ó. Ó. Esse brilho aqui é por causa do limão, tá? Isso que o limão já derramou, tá? Fih, ó. Eu vou tirar agora, ó. Porque ele é por causa do limão, tá, ó. Ó. Tá vendo aí, gente? Parando aí naquele, ó. É o ponto, tá? Aí, gente. Tá aqui, ó. Tirei. Ele tá na beira do fogo. Tá vendo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele tá na beira do fogo. Aí, gente. Aí agora só vou voltar. Aí só vou voltar com esse doce. Só pra mostrar o resultado final. Quantos potinhos deu? Só amanhã, tá? Espero que vocês... É... Quando vocês assistem o vídeo, assistam do começo até o fim, tá, gente? Ó, eu... Eu... Passei a receita. Já tá a receita toda completa, tá, gente? Até amanhã. Aqui, ó. Vou embalar nesse potinho amanhã, tá, gente? Quando ele esfriar, tá? Aí se vocês gostam... Que vocês assistam do começo até o fim. A gente... Eu só peço que vocês se inscrevam, compartilhem, tá, gente? Comente, tá? E assistam o vídeo do começo ao fim, tá? Amanhã, se Deus quiser, eu volto com o resultado. Vem quantos potinhos... Até que deu, né? Eu já fiz com um... Um quilo de goiaba. Não sei se vai... Eu não sei se ali vai dar... Se vai ser sete ou oito, eu não sei. Amanhã eu volto com o resultado, se Deus quiser. Bom dia, gente, do YouTube aqui, gente. É o doce aqui, ó. Que é quando... Olha ele aqui, ó. Finalizado aqui, ó. Ó. Tá vendo como é que ele tem que ficar? A gente tá assim, tá vendo? É que ele tá cremoso, ó. Goiabada. Doce de goiabada. É. Cascão. Cremosa, tá? A gente tá aqui, ó. Cremosa. Passou o dia que você quiser falar, gente. Tá aqui, ó. Como ficou, ó. Tá vendo aqui? Que lindo aqui, ó. Tá vendo aí? É assim, eu vou falar pra vocês quanto o pote deu, tá, gente? Aquela quatro quilos de goiaba deu oito potes. De 220 gramas aqui, ó. Olha ele aqui, gente. Tá aqui pra vocês. Olha que coisa linda aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Só é vocês fazerem, gente. Eu vou pedir de novo, tá, gente? Aí vocês assistam o vídeo todinho do começo ao fim. Assista, comente, compartilhe, tá, gente? Ative o sininho, tá? Se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá, gente? Aqui, ó. Que lindo aqui. Vou mostrar de novo pra vocês aqui, ó. A cremosidade aqui, ó. Desse doce. É pra você fazer. Vou colocar, gente, ó. É... Pra... Até pra rechear bolo, tá, gente? Comer... Rechear bolo. Fazer doces, tá? E se você quiser assim, ó. E quiser mais consistente um pouquinho. Só deixar mais um pouco no fogo, tá? Mas aqui a consistência dele aqui, ó. Tá vendo aí, gente? Aí tem... Porque aí você... A pessoa vai comprar goiabada no mercado pra desmanchar. Pra desmanchar, né? Pra fazer alguma coisa. E aqui, não. Você pode fazer. Principalmente você que trabalha com doce. Se você tiver tempo, você vai fazer isso aqui. Agora... É... Como ela é cascão. Pra colocar em outras coisas. Já não bota... Já não faz... Ela com cascão, tá, gente? Mas que ela também super gostosa também. Maravilhosa, tá? Um bom dia pra vocês. E até o próximo vídeo. E aí, gente... E aí, gente...